Música Nós já fomos crianças e jovens Hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continuar Cheia de felicidade Nós já fomos crianças e jovens Hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continuar Cheia de felicidade Temos fé, Deus vitalidade Temos Deus que não nos deixa só A alegria, o amor e a esperança Mostra aos jovens que existe em nós A alegria, o amor e a esperança Mostra aos jovens que existe em nós Salve a terceira idade Salve a terceira idade Veja que a turma é legal Veja que há duas mãos Viva a terceira idade Salve a terceira idade Veja que a turma é legal Veja que a turma é legal Veja que a turma é legal Viva a terceira idade Nós já fomos crianças e jovens Hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continuar Cheia de felicidade Nós já fomos crianças e jovens Hoje estamos na terceira idade Mas a vida pra nós continuar Cheia de felicidade Deus fé, Deus vitalidade Temos Deus que não nos deixa só A alegria, o amor e a esperança Mostra aos jovens que existe em nós A alegria, o amor e a esperança Nós já fomos jovens que existe em nós Salve a terceira idade Salve a terceira idade Veja que a turma é legal Veja que há duas mãos Salve a terceira idade Salve a terceira idade Veja que a turma é legal Veja que há duas mãos Salve a terceira idade Comenta Veja que a turma é legal Veja que há